Esse é o Coyote Desfluxo, tá? Respeita a vida Esse é o DJ Real Ela confunde o meu pau com maconha Confunde o meu pau com maconha Fuma, 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 vai a marioana Fuma, 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 vai a marioana Caralho, esse é o DJ Real Ela confunde o meu pau com maconha Fuma, 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 vai a marioana 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 A voz do foco com o beat do Gomes excita É vida no lixo, junto com a putinha Ela mexe, 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 bebequinha Nesse, mexe, 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 mexe Puma, fuma, fuma, vai a marihuana Puma, fuma, fuma, vai a marihuana É o Didê Gomes